O que é o movimento? Chegou o fim de semana, abaste-se meu carro, equalizei meu som e já liguei pra mulherada Gostei logo uma selfie, tweetro de uísque, comentando o hashtag, partiu pra paquejada Chegou o fim de semana, abaste-se meu carro, equalizei meu som e já liguei pra mulherada Postei logo uma selfie, tweetro de uísque, comentando o hashtag, partiu pra paquejada Vou emendar a sexta, sábado e domingo, beber a marco de som de paredão Eu sou é fã de paquejada assumido, eu tenho orgulho desse esporte do sertão Derruba o boi vaqueiro, puxa no rabo do boi batisteiro, gosto de cavalo que o boi cai no meio da faixa Valeu foi que eu fico aqui na arquibancada bebendo com a mulherada, selecionando a boiada Pra depois levar pra cama e fazer amor de graça Derruba o boi vaqueiro, puxa no rabo do boi batisteiro, gosto de cavalo que o boi cai no meio da faixa Valeu foi que eu fico aqui na arquibancada bebendo com a mulherada, selecionando a boiada Pra depois levar pra cama e fazer amor de graça Chegou o fim de semana, apareci meu carro, igualizei meu som e já liguei pra mulherada Postei logo uma selfie com um litro de uísque, comentando o hashtag partiu pra paquejar Chegou o fim de semana, apareci meu carro, igualizei meu som e já liguei pra quadrinho Postei logo uma selfie com um litro de uísque, comentando o hashtag partiu pra paquejar Vou emendar sexta, sábado e domingo, bebê amargo de som de paredão Eu sou é fã de vaquejada assumido, eu tenho orgulho desse esporte do sertão Derruba o boi vaqueiro, puxa no rabo do boi batisteiro, gosto de cavalo que o boi cai no meio da faixa Valeu foi que eu fico aqui na arquibancada bebendo com a mulherada, selecionando a boiada Pra depois é pra pra cama e fazer amor, derruba o boi vaqueiro, rabo do boi batisteiro, gosto de cavalo que o boi cai no meio da faixa Valeu foi que eu fico aqui na arquibancada bebendo com a mulherada, selecionando a boiada Pra depois é pra pra cama e fazer amor de graça Se, 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 se Se, se, se Se, 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 se Obrigado.